Manifestantes protestam contra Michel Temer e em defesa de Lula em São Paulo. O ato, que ocupou dois quarteirões da Avenida Paulista, pediu eleições diretas para presidente e contou ainda com o discurso do petista. Fracasso, fracasso, fracasso. Não tinha ninguém, Tiago. Foi um fracasso, né? E eles se espalham um pouquinho para dar a ideia que tem mais gente, eles não ficam concentrados, né? Na verdade, se fosse juntar, dava um quarteirão ali em frente ao máximo. Um verdadeiro desastre. É aquilo que a gente disse. Primeiro, Lula não mobiliza mais ninguém. Só tem medo de Lula ou PSDB, que é partícipe da corrupção. Vide Aécio, entre outros, tem uma lista quilométrica. Só o PSDB que fala. Dois, juiz Sérgio Moro. A sentença que o senhor colocou lá naquela passagem da sentença, da longa sentença, 233 páginas, se não me engano, em certo momento o senhor tem receio de que haveria uma conturbação social, uma tensão, se Lula fosse preso imediatamente. Não, não, o senhor está redondamente equivocado, o juiz Sérgio Moro. Não vai acontecer nada. Olha, mais um fracasso. Isso com centrais sindicais pagando, levando gente, né? Todos os criminosos se reuniram. Não deu um quarteirão. Portanto, o Lula não pode... O que ele falou ontem é caso de prisão. Ele atacou o Ministério Público Federal, atacou o juiz Sérgio Moro, atacou a justiça. Não é possível um homem desse, o que ele falou, já condenado a nove anos e meio de prisão, solto. Não tem jeito, não há explicação.